O urso polar é um animal solitário, ou seja, ele não anda em grupo, ele não vive em bandos. Ele pode ser encontrado no círculo polar ártico. Eita galera, eu sou o Lucas Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o urso polar. A pelagem do urso polar é branca. Por conta disso, ele consegue se camuflar muito bem na região onde ele vive. Como ele vive no gelo, nas regiões geladas, e o gelo e a neve é branca, graças a sua pelagem branca, ele consegue se camuflar perfeitamente. Ele fica praticamente invisível. Para aguentar o frio intenso, o frio que é extremamente intenso onde ele vive, ele possui uma camada grossa de gordura e de pelo. Ou seja, graças a essa camada grossa de gordura e de pelo, ele consegue ficar aquecido nessas regiões frias. Pois, como ele vive em ambientes gelados, ele precisa se desenvolver para viver nesse ambiente gelado. O que adianta viver em um ambiente, mas não conseguir se adaptar nesse ambiente. Então, graças a essa pelagem do urso polar, a grossa camada de gordura e essa camada de pelos, ele consegue ficar bastante aquecido nas regiões frias. O urso polar macho pode pesar 450 quilos em média e pode ter de 12,4 metros até 3 metros de comprimento. Sim, o urso polar pode chegar a medir 3 metros de comprimento. São animais enormes, enormes e bastante pesados. Já as fêmeas podem pesar, em média, de 150 quilos até 250 quilos e pode ter de 1,8 metros até 2,4 metros. As fêmeas, os machos, é de 2,4 metros até 3 metros. Então, de acordo com o seu peso, ele é considerado o maior carnívoro terrestre. Sim, graças ao peso do urso polar, ele é considerado o maior carnívoro terrestre do mundo. O maior carnívoro do mundo. O maior animal carnívoro terrestre do mundo. Graças ao seu peso, que pode ser, em média, 450 quilos. E isso é só uma média. Ele pode ultrapassar esse peso. Ok? É só uma média. Em média, 450 quilos. Os ursos polares são excelentes nadadores. Eles nadam muito bem, galera. E podem nadar em uma velocidade de 10 km por hora. 10 km por hora, galera. Nadando, nadando. Não é correndo, não. É nadando. Para provar que eles são excelentes nadadores. Eles dominam tanto a terra quanto a água. Mas ele vive mais na terra, é claro. Ele vive mais na terra, mas ele consegue dominar a água. Ainda mais que sua alimentação vive lá. E isso eu vou falar no decorrer do vídeo. Então, continue assistindo até o final. Como eu havia dito no início do vídeo, o urso polar pode ser encontrado no círculo polar ártico. E esse círculo polar ártico pode envolver cinco lugares. A Dinamarca, a Noruega, o Canadá, a Rússia e o Alasca, que é o estado dos Estados Unidos. Então, o lugar que ele vive, o círculo polar ártico, envolve cinco lugares. Ou seja, nesses cinco lugares, o urso polar pode ser encontrado. Na Dinamarca, na Noruega, na Rússia, no Canadá e no estado do Alasca, que é o estado dos Estados Unidos. O estado dos Estados Unidos. Nossa, que confuso. O urso polar gosta de ficar no gelo que esteja perto da água. Ou seja, ele gosta de ficar no gelo e que esse gelo esteja perto de água, esteja próximo à água. Pois assim, ajuda ele a caçar o seu alimento. Pois, como eu havia dito, a maior parte do alimento do urso polar vive na água. Então, o gelo que ele gosta de ficar tem que estar o quê? Perto da água. Os principais alimentos do urso polar são animais que vivem na água gelada. Ou seja, os alimentos que o urso polar consome vivem nas águas geladas. Mas, o animal que faz parte do cadáver, o principal do urso polar é a foca. A foca é o principal alimento dele. Ele se alimenta bastante das focas. Mas, não quer dizer que ele se alimente só da foca. Não. Eu estou dizendo que ele se alimenta da foca com maior frequência. Ele se alimenta mais de focas. Mas, ele pode se alimentar de aves, de peixes e outros mamíferos. O urso polar possui uma estratégia bastante interessante para caçar o seu alimento. Ele cava um buraco no gelo e se esconde nesse buraco. Assim, ele espera o momento certo da sua presa e depois que a sua presa aparece, ele ataca. Ou seja, ele cava um buraco, se esconde. Quando sua presa aparece, ele espera o momento certo para poder atacar. E aí, depois que ele ataca, é só sucesso. Ele já vai se alimentar. Então, o gelo é bastante importante para o urso polar. Sem o gelo, não tem como ele se alimentar. Ainda mais que o gelo é o seu território, é o lugar que ele vive. Então, o gelo é bastante importante para o urso polar. Mas, infelizmente, devido ao aquecimento global, está causando o derretimento das geleiras. E, se todas as geleiras derreter, não vai ter habitat para o urso polar. Ele não vai conseguir viver e, assim, pode entrar em extinção. Quando um urso polar fêmea está gestante, ela cava uma toca entre os meses de outubro e novembro. Depois que ela cava a toca, ela fica invernando. Ela inverna dentro dessa toca. Depois de 195 a 265 dias, os filhotes nascem. Pois, 195 a 265 dias é o tempo que leva para os filhotes nascer. O período da gestação. Depois desses dias que eu falei aí, os 195 ou 265 dias, os filhotes nascem. E pode ser até dois filhotes. E, com dois ou três anos, ele se torna independente. Ou seja, antes dos dois ou dos três anos, os filhotes ficam com a mãe, na toca da mãe. Depois desse tempo, ele começa a viver livremente, independente. Ou seja, o processo de gestação do urso polar é o seguinte. Depois da reprodução, ela está gestante. Assim, ela cava uma toca. Depois que ela cava a toca, ela vai ficar invernando até o período dos filhotes nascer. Quando os filhotes nascer, os filhotes vão continuar na toca dela. Que pode ser apenas de dois filhotes. E eles ficam nessa toca com ela por dois ou três anos. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o like. E de se inscrever aqui no canal. Ativando o sininho de notificações. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Alho. Fui. Tchau.